Fala pessoal, beleza? Tamo aí de volta pra falar de uma coisa diferente agora, hein? Vocês estão vendo esse scooter bacana aí que tá aparecendo no vídeo? Pois é, exatamente dele que a gente vai falar. Esse scooter, galera, é o Honda ADV 150. É um scooter que a Honda lançou tem pouco tempo no Brasil. E ele, enfim, o que ele tem de diferente em relação aos outros? A Honda preparou ele pra fazer fora de estrada também. Claro, não é nenhum fora de estrada muito agressivo. Mas ele consegue encarar uma estrada de terra, enfim, com pedra e tal numa boa. Como que a Honda conseguiu fazer isso? Vocês estão vendo que a suspensão dele traseira aqui, olha lá. Olha o tamanho do curso da suspensão. Bem grande, né? É tipo uma suspensão de moto normal, vamos dizer assim. Não é uma suspensão tradicional de scooter, né? Que costuma ser dura. Não é o caso aqui, tá? Esse scooter é muito mais macio do que um scooter tradicional. Continua sendo um veículo duro, né? Até por conta das rodas que ele tem. Ele não é nenhum veículo assim que consegue passar 100% de conforto em estrada de buracada. Você vê, a roda dianteira dele tem 14, é aro 14. E a traseira é aro 13. Então assim, ele não é feito pra pegar a estrada com muito buraco grande e tal. Mas essa suspensão de curso maior, tanto na frente quanto atrás, permite que ele consiga sim se aventurar aí em estrada de chão. Por isso que ele é ADV. Esse nome ADV vem de Adventure. Ele tá pronto aí pra encarar as aventuras que você sugerir aí pra ele. Galera, o scooter é muito bonito, tá? Vocês já estão vendo aí, tendo uma visão geral dele. Ele tem esse visual moderno, com essas cores, essa cor preta e vermelha. Com essas faixas cinzas aqui, muito legal. Os faróis dele, daqui a pouco eu vou ligar pra vocês verem. São todos em LED, tanto na frente quanto atrás. Ele tem ABS, ó lá, tem a indicação até aqui na roda do ABS. Ó lá. E... Enfim, e é isso de segurança, acho que é mais ou menos isso, né? Aço amortecedor traseiro dele tem esse reservatóriozinho de gás aqui, pra colaborar com o funcionamento da suspensão. A laterna traseira em LED. O câmbio dele, como todo scooter, né? Enfim, a maioria, pelo menos, dos modernos, é automático CVT. Ó lá. Esse motorzinho, esse scooter, ele tem 13 cavalos. 13.2 cavalos. Enfim, ele é pra cidade, ele é um scooter pra cidade, né? Você consegue dar nele, de velocidade máxima, 115 km por hora. É... Dá pra pegar via expressa, com certeza, você é 115, você consegue andar, mas fica no limite. Mas ele vai. Ele tem 1.38 kgf de torque. É uma moto 150, né, galera? Não é nada muito agressivo. Pesa aí, sem nenhum peso seco dele, é de 127 kg. Então, ele é relativamente leve. Eu tô gostando muito. Eu tenho usado ele pra ir pro trabalho. Tô gostando bastante. Chama bastante atenção pra onde ele passa. Até por ser novidade, né? Então, ele chama bastante atenção. Todo mundo olha. Todo mundo quer saber a respeito. Tem gente que pergunta. Ele não tem aquele espaço que eu gosto, um scooter, aqui no meio. Pra você poder colocar coisa, né? Tem gente que... Eu tenho o meu scooter pessoal, é um Burgman 125. E aqui no meio, é vazio. Aí você consegue colocar peso aí, né? Você consegue ir num supermercado e encher de compras. Esse aqui não dá pra fazer isso. Em compensação, debaixo do banco dele, eu já vou mostrar pra vocês, tem um espaço bem grande. Dá pra você colocar uma mochila e dá pra você colocar compras também. Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar ele no descanso central pra poder mostrar outras coisas pra você. Pra vocês. O descanso central dele, tá vendo ali, ó? Tá aqui. Como é que funciona isso? Pra quem... Tem gente que ainda nunca teve uma moto, né? Não sabe como é que é. É muito simples. É fácil de fazer. Você pisa aqui e você vai puxar ele por essa alça do carona como se você quisesse puxar o scooter pra trás, tá? Não precisa fazer força. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com uma mão só. Vai ser complicado, galera, mas eu vou tentar. Aqui, ó. Pisou, puxou, subiu. Viu? Não sei se deu pra mostrar muito bem, mas ele já tá no descanso central. Não precisa ir fazer força. É só você fazer pressão com o pé nessa alavanquinha aqui e puxar o scooter pra trás. Não é pra cima, é pra trás. Aí ele sobe no cavalete central. Deixa eu guardar esse cavaletezinho aqui. Esse scooter, galera, no cavalete lateral, ele não pega, tá? Ele só pega se tiver no descanso central ou sem descanso nenhum. Se você tiver com o descanso lateral abaixado, ele não pega. E pra você pegar, você tem que segurar o freio aqui, ó. Esse freio daqui da esquerda. Senão ele também não pega. Bom, agora que ele já tá no descanso, vamos mexer aqui nele. Como é que você faz pra ligar? Você tá vendo aqui? Tem essa chavinha aqui do scooter, ó. Da Honda. Primeira vez que eu olhei isso, eu achei que fosse ser complicado de usar, mas não é. Ele tem uma chave presencial. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Tá aqui no meu bolso? Não, essa aqui é a chave do meu carro. Pera aí. Ah, aqui. Ó. Essa aqui é a chave dele. Tem alguns comandos aqui, pra você poder, é, fazer ele apitar e tal, mas, enfim, isso aqui é só você deixar no bolso que você consegue operar esse botão daqui. É isso que eu quero mostrar agora. Ó lá. A chave estando no bolso, você consegue operar aqui. Aí ele ilumina pra dizer que ele identificou a chave. E aí permite que você mexa aqui. Essa é a posição, nesse cadeadinho, que você tem que deixar quando você for parar ele. Que aí ele tranca a direção. A direção fica travada, tá vendo? Não consigo mexer. Tentando mexer aqui, ela não vai. Aí tem que apertar. Tá vendo que tem um push aqui? Tá escrito push. Ó lá. Push. Tem que apertar aqui, isso aí afunda um pouco o botão e bota no zero. Aqui ela fica destravada, você tem como mexer no bidon. Ó, mexer. Aqui, essa posição intermediária aqui, ó. Tá escrito seat fuel. Ó lá, seat fuel. É pra você poder mexer nesse botão daqui. Você pode abrir, se eu apertar fio, ó. Vocês vão ver que vai abrir essa tampinha aqui do meio, ó. Que é pra abastecer o combustível. E se você aperta seat, ele abre o banco. Pronto. Aqui, ó. Abri o banco dele. Tem um porta-documentos aqui. Aqui tem um joguinho de ferramentas. E aqui é o bom espaço que ele oferece. Ó. Isso aqui é minha capa de chuva. Eu vou tirar aqui pra poder mostrar pra vocês. Pronto. Cabe um capacete fechado aqui. Um só, né? Não cabem dois. Tirei meu capacete. Vou botar aqui também. Ó. Esse aqui é o espaço que tem debaixo do banco do Honda DV150. Que é um bom espaço. Cabe um capacete fechado e um aberto, talvez. Não testei colocar, mas imagino que sim. A minha mochila com meu notebook de 15.4 polegadas. Cabe aí dentro. Eu consigo colocar ele assim aqui, ó. A mochila fica aí dentro. Cabe. E a capa de chuva fica aqui em cima. Então eu consigo ir sem bauleto. Ele tá sem bauleto, mas não tá me fazendo falta. Porque a minha mochila acaba aqui dentro. E hoje em dia, né? Em função dos assaltos. É importante você não andar de mochila. Porque a mochila é sempre um chamariz a mais. Ainda mais eu que vou trabalhar de roupa social. Acham logo que na minha mochila tem notebook. E tem mesmo. E aí você fica. Pô. Se eu roubar esse cara. Além de roubar a moto. Ainda vou roubar o notebook. Você fica uma imã muito grande pra assalto. Por isso que tem que esconder as coisas. E às vezes também parado no sinal, né? Se tá parado no sinal. Alguém pode tentar. Não quer nem roubar a moto. Mas vai roubar a auto ou a mochila. Então tem que esconder sempre a mochila. Bom. Chega desse assunto de assalto. Aqui é o espaço do bagageiro dele. E não é só isso. Ele também tem um porta-trecos aqui. Que é bem bacana. Não tem chave, tá galera? Isso aqui é pra botar celular. Olha lá. É bem profundo. Cabe direitinho o teu telefone aqui. E aparentemente tem uma tomada 12 volts aqui. Eu não tô achando ela. Mas deveria ter. Ah, tá aqui, ó. Aqui é a tomada 12 volts. Power out. Deixa eu lá. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Power out. É uma tomada 12 volts. Tipo tomada de carro. É 12 volts, né? Tipo aquelas de esquerda. Você pode botar aí um adaptadorzinho pra carregar teu telefone. Se você quiser. E esse espaço aqui é estanque. Olha lá. Ele tem uma borrachinha aqui pra não deixar a água entrar. Bem interessante. Bem legal. Só não pode esquecer o telefone aqui porque não tem chave. Então é isso. Esse aí são os dois porta-trecos que esse scooter tem. Agora eu vou tentar ligar ele aqui pra mostrar pra vocês o painel. Que é muito legal. E a iluminação dele também. Pera aí. Ó. Llegou o painel. Fez o check. Vocês estão vendo ali, ó. Ele usa esse painel que é em cristal líquido invertido, né? O número fica na coramba. Os caracteres, as letras, a cor âmbar e o fundo preto. Fica mais bonito. Mas a visibilidade desse painel não é tão boa quanto o LCD tradicional. Que é o número preto e o fundo que é âmbar, né? Que é meio transparente. Ele é meio claro, né? Esse sim oferece uma visibilidade melhor. A Honda tentou contornar isso colocando esse parasol aqui, ó. Você vê que tem uma cobertura pro painel aqui. Resolve, mas não elimina por completo esse problema de visibilidade. Dependendo do ângulo da luz, atrapalha você ver um pouco o painel. Aqui tem a regulagem desse, é... Esse para-brisa. Ele tem duas posições, ó. Você pode puxar aqui. Se eu consigo fazer com uma mão isso aqui. Você puxa, tá? No início eu fiquei tentando rodar isso aqui, mas não é assim, não. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar porque eu tô com uma mão só aqui. Eu não consigo, galera. Mas você tem que puxar os dois lados. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um jeitinho aqui. Você puxando os dois lados, ele se mexe. Deixa eu ver. Não, não dá, não. Não vou conseguir, galera. Mas ele tem duas posições. Vocês estão vendo o trilho aqui, ó. Ele desce e fica na parte mais de baixo. Quase que colado aqui na carenagem. Eu não vejo muito sentido nessa posição. Porque o para-brisa perde a função dele, né? Fica muito baixo. É mais uma questão estética mesmo. Aí vocês já estão vendo o farol de LED do scooter. Como é que é bonito. Olha lá, ele com o farol de LED ligado. O LED atrás também, vou mostrar. Aí, ó. Bonito, né? Essa assinatura do scooter. Muito bonito. Os piscas também são em LED. Deixa eu piscar. Ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Legal, alerta dele. Olha lá. Bonito pra caramba, né? Vamos ver na frente como é que é. Olha lá. Bacana, né? Fica bem bonito. Muito bonito mesmo. Então, vamos lá. Aproveitando que a gente já está aqui, vamos para os comandos que ele tem. Farol alto, farol baixo. Aqui, normal. Buzina. Setinha. Aqui, o idling stop. Ou então, o idling. Se você aperta aqui, ele fica com marcha lenta. Ou seja, quando você para, ele continua ligado. Se você aperta aqui, idling stop, é corte de marcha lenta. Sempre que você parar e ele estiver com o motor aquecido, ele desliga a moto. E aí, basta você dar um... Quando o sinal abrir, por exemplo, basta você dar uma giradinha aqui no punho que ele pega e você sai andando como se o scooter estivesse ligado direto. Aqui é o botão de partida. O alerta que eu mostrei agora pra vocês. E é basicamente isso. Não tem nenhum mistério, não. Onde vocês vão ver mais funções aqui agora, seria no painel, né? Aqui tem o botão select do painel. Você pode mudar aqui do lado, olha lá. Ele dá a corrente da bateria. Temperatura externa. Está vendo que está mudando aqui? Uma das médias de consumo relacionada ao trip B. O odômetro total dele, ele está em 426 quilômetros. Voltou aqui para a carga de bateria. E é só isso, galera. Olha lá, ele está fazendo 42, com o trip A, ele está fazendo 42,7 quilômetros por litro. É um ótimo consumo, né? Além disso, tem esse aqui, olha. Aqui é o indicador de combustível dele. Data, a hora, o trip A, que eu já falei. E essa aqui, essa barrinha aqui, é o consumo instantâneo. É um pouco difícil de ver esses números. Você tem que lembrar que aqui é o 40. Porque você tem uma ideia, andando, mais ou menos, quanto é que ele está fazendo por alto, né? Porque esses números são muito pequenininhos. E é difícil de você ficar enxergando. Aqui está 60, aqui está 80. Com o tempo, você acaba decorando esses números. E você consegue saber quanto é que ele está fazendo de consumo instantâneo. Não tem muita função isso, né? Não é? Legal. O que mais que falta mostrar? Bom, eu já falei que ela tem ABS. Essa suspensão dela, que é pronta para encarar off-road. Atrás, tem esse reservatóriozinho de gás, com a assinatura aí da Showa, que é uma marca famosa de suspensão. Realmente, a suspensão dele é boa. Mais uma visão geral dele aí para vocês. Olha lá. Muito bonito. Ele chama muita atenção mesmo, por onde ele passa. As pessoas na rua querem saber que scooter é, ficam olhando. Dá para entender, né, galera? Ele é muito bonito mesmo. Escapamento dele bacana também. Mas ele é um scooter 150, né, pessoal? Não dá para fugir disso. Ele é feito para a cidade. Dá para pegar a rodovia, como eu falei. Quer dizer, rodovia não. Dá para pegar via expressa, como eu falei. Rodovia eu não recomendo. Ainda mais se você estiver garupado. Ele vai ficar muito fraco. Pelo menos tem uma velocidade alta já, de 115 km por hora, né? Te permite realmente pegar uma via expressa aí, sem problema. Aqueles scooters antigos da Honda, que tinham aquela limitação eletrônica de 85 km por hora. 80, horrível aquilo. Você não conseguia pegar via expressa, né? Mesmo o scooter permitindo, teoricamente, que ele poderia ir mais, mas a Honda limitava a velocidade máxima deles. E é isso, galera. Acho que eu mostrei tudo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do Honda DV 150. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, fiquem à vontade, tá? Então é Arnaldo aí do site Carpoint News. Encerrando aí, mais uma vez, uma demonstração bacana aí para vocês de um veículo bonito. Novinho. E que vai quebrar muito o seu galho na cidade, se você tiver a coragem de rodar de moto, né? Que tem gente que tem medo, né? Mas, enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí, pessoal. Valeu! Um abraço aí, pessoal.